Música Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Mario Emanuel com mais um gameplay do game Super Mario 3D Worlds Lembrando que agora a gente vai ter que voltar aqui na tela de seleção de personagens Vamos selecionar o Toad, pessoal Porque essa fase tem que ser feita especificamente com o Toad Vamos lá, selecionamos o Toad E no último vídeo a gente tinha feito a Phase 4, a Faster Fortify Bros E agora a gente vai fazer a fase 5, a Sprawling Savanna Rabbit Roam Os inimigos da fase aí na tela, né? Sempre lembro isso pra vocês Vamos começar aqui essa fase que eu achei uma das fases mais legais do jogo Que você tem que correr através dos inimigos e pegando essas plataformas aqui Para pegar o nosso amigo Coelhão E o Coelhão corre e esse não é tão facinho de pegar, pessoal Eu tenho um truque pra pegar ele que é fazer ele correr na direção contrária O que eu tô fazendo aqui, ó? Eu achei a maneira mais fácil pra pegar ele que pega essas duas plataformas mais pertos, ó Mais pertos Vamos correr Vamos tentar encurralar ele onde tem as plataformas laranjas mais pertos Uma da outra, né? Você não consegue pegá-lo assim Melhor deixar ele correr na direção contrária Eu achei essa parte aqui agora que é a parte mais fácil de pegar ele, ó Agora, ó Quase Vamos lá, vamos continuar Aqui é paciência Não adianta Muito desespero Tem que ir seguindo ele E aguardar o momento Perfeito pra poder capturá-lo, né? Ele dá uma esperadinha ali Aqui, ó, galera, ó Quase Vamos lá Vamos correr Eu continuar correndo atrás dele Não desiste Este coelho é assim mesmo É difícil de pegá-lo Mas depois que pega Super tranquilo O banque é divertido, né? Ficar correndo atrás dele É muito divertido Ah, que agora ele mudou de posição Não, que fica mais difícil Volte aqui, coelho maldito Tem que fazer ele correr nessa direção, galera, ó Agora a gente pega ele Pronto Então tem que fazer ele correr na direção contrária ali Faz com que ele espere você um pouquinho Que você consegue pegar ele mais facilmente Vamos destruir aqui os coelhinhos menores Que dão presentes pra vocês Obrigado, coelhinho Aqui tem uma tubulação Vamos ver se tem alguma coisa aqui pelo início, né? Explorar o cenário Sempre a proposta do Mario é explorar o cenário Ver se não tem nada, né? Aqui no início não tem Então vamos explorar o restante do cenário, né? Gostei bastante dessa fase Galinha da sadia Vamos destruir a galinha da sadia Os gombas aqui Bonitinhos Tomando banho Mais coelhinhos Vamos me dar o que de presente? Flor de fogo? Não quero Você também não me deu nada Vamos voltar aqui Olha o tempo, né? Eu tô aqui explorando Mas também a gente tem que prestar atenção Bastante no tempo Explorando o cenário bastante, né? Flor de fogo ali Vamos continuar Vai ver que é um cenário bastante grande Aqui tem um tubo, né? À esquerda, né? Da fase que a gente vai pegar Pra gente vir aqui pra cima Aqui é importante, ó Pegar esse tempo aqui, ó Que é mais 100 segundos Aqui, se vocês quiserem Aqui em cima Tem um Super Bell, né? Ou Coin Coffer aqui Vamos destruir o Coin Coffer Vamos dar uma olhada Tem mais um tubo ali Vocês viram, né? Vamos ver onde é que esse tubo Vai dar, né? Vai dar aqui Pra gente pegar a Green Star Então a gente tem que ir lá Pegar o tubo Vai me dar o que? Moeda? Tá muito pão duro com ele Então vamos pegar esse tubo aqui Note que a gente vai voltar Tudo aqui por baixo, ó E vai subir para pegar A segunda Green Star Depois de concluir Os nossos objetivos aqui A gente pode Adiantar, né? Aqui tem os Mad Paws, né? Esses Peixes A gente pode usar até o poder Do Look at Mario, ó Pra derrotar eles Os Mad Paws E com isso a gente pode ir Pra próxima parte, né? Agora vamos subir Aqui a gente vai ter que Entrar nesse tubo Pra ir pra Aqui, ó Esperar se alinhar Se você quiser pegar Os Três Anéis, ó Se alinhou Mesma coisa aqui, ó Espera se alinhar Na hora que ele subir Quase Aqui não vai de vez lá pegar A gente tem que Derrotar esses Kunk Doors aqui E note Tipo... Acabei levando a dona Mas tem um Super Belt Não tem problema Lembre que a gente fez Especificamente com o Toad, né? Pra poder ativar esse botão Semelhante que acontecia Nas outras fases Que a gente tinha que ativar Pra pegar os Stamps Nessa fase também Tem um botão específico Do Toad Do Toad Que a gente tem que Pular sobre ele Para pegar a Terceira Green Star Então Pegamos a Terceira Green Star Voltamos aqui, né? Aqui a gente só acelerar Estamos com o Cat Toad Então não tem problema nenhum Só pegar a bandeira dourada Então a fase aí, né galera? Super tranquila Dicas da fase Utilizar o Cat Mario Atenção na hora de pegar o coelhinho Ou melhor O coelhão No início da fase Tem que fazer com que ele ande na diagonal Pra você ficar próximo das plataformas laranjas E conseguir pegar a primeira Green Star Que eu achei o ponto mais difícil dessa fase O restante é super tranquilo Então Espero que vocês tenham gostado Dê um like aí no vídeo Se inscrevam no canal Como eu sempre digo Um abraço a todos E fiquem com Deus